Então o que é que precisas que vigiemos os teus brinquedos? Eu tenho muitos inimigos, Oggy. O meu rival, o Little Rock. Oh, ele anda atrás deste material há muitos anos. Oh, bolas, vejam as horas. Eu tenho de ir daqui a nada. Ah, mas porquê é que nos pediste para cuidarmos da tua coleção? Não somos um grupo muito responsável. Eu pus calças na cabeça sem querer. Tenho de experimentar isso. Bem, a resposta é simples. Eu sei só de olhar para ti que tens um coração puro, Oggy. Oh, tenho? Sim, mas se calhar de atestar a tua pureza. Só para ter a certeza, eras capaz de aniquilar alguém? Hum, depende. Isso mesmo, Oggy. Há muitas áreas cinzentas no coração puro. E agora, antes de ir, fica com este botão. Pode ser a última linha de defesa contra aquele grande cromo, o Little Rock. Se acontecer alguma coisa à minha coleção, carrega nisto e eu venho a correr. Oh, responsabilidade! E pronto, vou-me embora. Vemo-nos daqui a uns dias. Este botão não vai sair da minha posse. Oh, posso vê-lo? Oh, ok. Paga os meus bens, Little Rock! Oh, esperem. Onde está a emergência? Ah, não há nenhuma? Por favor, carrega no botão só quando for absolutamente necessário. Estou a contar contigo, Oggy. Bem, agora vou voltar a descer. Oh, ok. Estou preso. Será que alguém pode pular na minha cara? Não. Para! Eu podia compor mil sonetos acerca desta visão. Oh, os tigres não cheiram assim. Basta de dentes, anime! Oh, o que é que a torna, anime? Oh, o mental! Devíamos estar a proteger as coisas do Peter. Não a usá-las. Oh, a minha higiene. Eu queria escovar os dentes. O que é que vocês estão a fazer? Bem, encontramos estes retângulos estranhos e parece que eles têm desenhos animados. Queres fazer uma pausa e ver connosco? Ah, acho que até tenho algum tempo agora que já protegi a porta. Ok, pode ser, mas só uns minutos. Seu cão-tole! Tu nem pensas que vais conseguir avançar mais neste torneio. Não te tens ouvidos. Os teus amigos dão aqui para te apanhar. É isso, Fui. Lembra-te do poder da amizade. Graças aos meus amigos e ao meu gato, o teu tempo acabou. Isto é a coisa mais fixe que a minha mente sove. E impressionável, já viu?